Canabela Oi gente, eu sou o produtor da Cachaça Canabela Vocês sabem que quando o assunto é cachaça, a conversa é sempre boa E a cachaça é nossa, é brasileira, faz amigos É cantada em verso e prosa, dá samba e dá alegria Esse é o espírito da Cachaça Canabela Então, um brinde aos apreciadores Aprecie com moderação